Hoje eu vim mostrar pra vocês sobre o relógio que eu uso durante os treinos, que mede o gasto calórico e o batimento cardíaco e marca os minutos de treino também. Então, assim, quando eu vou treinar, eu coloco o relógio, aí vem esse elástico que você põe ele mais ou menos abaixo do seio, né, no seu corpo, pra ele medir o batimento cardíaco. Aí você usa os dois e liga, né, quando você vai treinar, você liga aqui o botãozinho, ele aparece, ó, início, né, iniciado. Aí vai contando os segundos, minutos que você tá treinando, né. Aí se você pôr pra baixo, ele vai medir o batimento, como no caso eu não tô com a cinta, né, o elástico no corpo, ele não tá medindo nada. E aqui embaixo, se você clicar mais uma vez, né, apareceria o gasto calórico, mas como eu não tô com o elástico, ele não aparece, ele tá pedindo pra verificar a frequência cardíaca, tá? Então, se é bem facinho, ele tem em português. Mas vamos lá na parte que mais tá, tá, a pessoal tá perguntando. É, muitas pessoas me perguntam aonde eu comprei e quanto custa, mais ou menos, esse relógio. Esse relógio, aqui no Japão, ele é vendido em site, né, assim, dessa marca polar, eu só encontrei no site do Rakuten e do Amazon, tá? Nas lojas de esportes tem também, mas é, outras marcas, o preço também é bem mais salgado. E eu decidi comprar o da Polar, porque eu vi várias pessoas que tinha, que usavam o da Polar e que ele era em português. Então, assim, eu escolhi ele por causa disso, porque o que eu vi na loja de esporte, ele só tem inglês e japonês. E tem alguns da Polar também que é só inglês e japonês, mas esse que eu comprei, ele é, ele tem em português também, tem várias línguas. Então, vamos lá. Aí você entra no site do Rakuten, né, que eu comprei pelo Rakuten, eu gosto desse site, e aí eu clico aqui na busca, tá vendo? Aí eu digito só Polar e clico em ir, que ele vai entrar automático no site, assim, mostrando os relógios que tem da Polar, né, os produtos. Tem vários, ó, esse aqui já é diferente, né, parece que ele é um pouco mais avançado, ele é pra corrida, e ele não tem em português, tá? Uma amiga minha tem ele e só tem em japonês e em inglês, mas ele também é da Polar. Aí tem aqui outros tipos, ó, também da Polar, só que eles são mais caros, né? Deve ser pra profissional mesmo, de corrida, essas coisas assim. Aí você vai colocando, vai aparecendo várias opções, né? O meu é desse daqui, ó. Não dá pra ver direito com a câmera do celular, mas é igualzinho esse. Ele é o, ó, o meu aqui. Ele é o FT4, porque tem o FT1, FT2, assim, o meu é o 4, né? Eu não sei, no caso, se o 1 vai ter em português também. E os preços é mais ou menos esse valor aqui, ó. 8.500 e pouquinho, 9.000, dependendo, você consegue mais barato, às vezes é esse valor, mas já é com frete, né? Então é bom tá pesquisando direitinho no site. Aí você entra aqui, tem várias cores, aquele ali que eu mostrei agora é o azul, o meu é rosa. Aqui, o meu é esse aqui, que na foto parece roxo, mas ele não é roxo, ele é rosa, tá? É igualzinho o meu. E tem também verde, cinza aqui, ó. Tem cinza. E eu acho que, acho que é só quatro cores que tem. Então é isso, é... Na faixa, ele custa na faixa de 8.500 ienes aqui no Japão. É esse, esse relógio aqui da Polar. Que mede as calorias e o batimento e os minutos que você treina. No Brasil daria em torno de, vamos arredondar por uns 200 reais. Não dá 200 reais não, mas vamos colocar aí a transferência, tudo dá uns 200 reais. E no Brasil, eu vi duas pessoas que eu sigo no Instagram, que tem, né? Desse da Polar. E é o FT4 também. E eu vi muita gente perguntando pra essas pessoas onde comprou tudo. Aí um rapaz que tem um, ele disse que comprou o dele em site americano, que envia pro Brasil, como ele tem cartão de crédito, né? Eles enviam. Então ele comprou, falou que saiu na faixa de 299 reais o relógio dele, né? Do, comprado desse site. E tem uma moça que eu vi também, que é do Brasil, que ela comprou. Ela colocou que comprou, que no Brasil tem Mercado Livre, né? Acho que é site de Mercado Livre. E o dela também é da Polar, FT4. E ela falou que pagou na faixa de 310, mais ou menos, o dela, no site. Eu não saberia dizer pra vocês que estão no Brasil, se tem em lojas, assim, porque eu não sei nada dessas coisas assim do Brasil. Mas eu acho que só pesquisar, e tem bastante gente, tanto no Face, quanto no Instagram, que mexe com essas coisas de exercício, fitness. Elas devem saber certinho onde vende. Então é isso. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o relógio, sobre alguma outra coisa, pode colocar um comentário que eu tento responder vocês, nem que seja devagarzinho. Mas, assim, eu vou estar tentando responder todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do relógio. Se tiver mais alguma dúvida sobre o relógio, até quando vocês comprarem ele, pra configurar ele, vocês têm que entrar no menu, acho que já não lembro direito, faz um ano mais ou menos que eu tenho o meu. Você entra e você escolhe, acho que o idioma, e depois você coloca altura, peso, sexo, feminino, masculino, idade. E por isso que também é bom cada um ter o seu relógio individual, tá? Porque ele, através desses dados, que ele vai captar o seu gasto, que, tipo, é ideal pra você. Se você comprar e compartilhar o seu relógio com amigo, irmão, é ruim que toda hora você tem que ficar reiniciando, toda hora colocando os dados, né? Então, é meio complicado. Então, assim, é bom cada um ter o seu, individual. E eu gosto muito dele. Porque eu consigo ver certinho, né? Igual os treinos que eu faço do queima de 48 horas, quanto que eu gasto de calorias num treino de 5 minutos, de 3 minutos. Então, assim, eu super indico se vocês puderem comprar e treinar direitinho com eles, vocês vão gostar também. Qualquer coisinha, é só perguntar que eu vou estar disposta aqui pra responder pra vocês com calma. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau e até a próxima!